E olha se acontece em poder de tocar Já não dá mais pra aguentar Chegou a sua hora, vem a sua dança Deixa o teu corpo venta Agora é minha hora, vem a sua dança Deixa o teu corpo venta E este o meu amor, deixa o teu corpo venta Está o meu amor, deixa o teu corpo venta Chegou a sua hora, vem a sua dança Deixa o teu corpo venta Agora é minha hora, vem a sua dança Deixa o teu corpo venta Baby, eu vou lá, deixa o teu corpo venta E este o meu amor, deixa o teu corpo venta Chegou a sua hora, vem a sua dança Deixa o teu corpo venta Agora é minha hora, vem a sua dança Deixa o teu corpo venta Baby, eu vou lá, deixa o teu corpo venta É isso aí, é isso aí, é isso aí É isso aí, é isso aí